Música Vamos tomar um tempo para descobrir por que devemos viver de acordo com os ensinamentos de Deus e da Bíblia. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O próprio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui, está escrito, disse Deus. Em outras palavras, isso significa que Deus disse a sua palavra, certo? No primeiro dia, Deus criou a luz com a sua palavra, e separou a luz das trevas. Sua obra de criação continuou no segundo dia, no terceiro dia, e assim por diante. Podemos ver o processo de encher a terra com a sua palavra, uma por uma. Assim, podemos dizer que a terra é uma criação de Deus, completamente criada pela palavra de Deus. A vida dos peixes é ideal quando eles estão na água. Da mesma forma, já que a terra é feita da palavra de Deus, ela é otimizada para a palavra de Deus. É por isso que Deus pediu às pessoas que vivem nesta terra que nunca acrescentem nada à sua palavra, nem tirem nada dela. Vamos ver as palavras dadas no livro do Gênesis, capítulo 6. No capítulo 6, versículo 9, está escrito, Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Como ele era? Ele era íntegro. Em outras palavras, ele era perfeito. A expressão perfeito não é comumente usada na Bíblia. Esse homem foi descrito como perfeito enquanto vivia num mundo feito pela palavra de Deus. Como ele pôde se tornar perfeito? Está escrito, portanto, sede vós perfeitos como perfeito, é o vosso Pai Celeste. É difícil encontrar expressões onde alguém é descrito como perfeito. Porém, Noé foi descrito como perfeito. Perfeito foi a expressão que o seguiu. Está escrito que ele era perfeito em suas gerações, e ele andou fielmente com Deus. Vamos para o versículo 13. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro, e por fora. Deste modo a farás. Vamos para o versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, Dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certe-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé. O que? Consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Já que Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenou, o que a Bíblia diz sobre ele no capítulo 6? Ele é descrito como o perfeito em suas gerações. Noé obedeceu a tudo o que Deus lhe ordenou fazer. Essa era a fé que ele tinha. Quando Noé seguiu e obedeceu os mandamentos de Deus corretamente, Noé e sua família foram salvos. Foi assim que oito pessoas, incluindo Noé, puderam receber a preciosa bênção da salvação. excepção do texto. Obrigado.